A CIDADE NO BRASIL 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 Chegou um pai Um varão do bom Lijai Que era bem seguido na cirurgia Prostou-se aos pés de Jesus Ele prostou aos pés de Jesus e disse Vem comigo a minha casa Porque a minha filha está na beira da morte Eu li isso aqui Fui tocado Eu fui extremamente tocado Quando eu li O que já é o valor Vem com a minha casa Porque a minha filha está na beira da morte Eu fico olhando isso aqui E trazendo pra cá Nesse culto aqui agora Onde você estaria Nesse exato momento Se você soubesse Que ir lá na tua casa Com alguém Que a qualquer momento iria morrer Eu te carico Que aqui você não estaria Eu te carico Se você soubesse sua filha Se o filho Tivesse deitado na cama lá E eu desenganado pelos médicos O médico vai falar Não sai de perto Porque a qualquer hora ele vai morrer Você não estaria aqui Eu não estaria Você não estaria Mas a Bíblia diz que Jaiô Saiu de casa Deixou a filha Deitada em cima da cama Na beira da morte Ele foi Ele foi até Jesus Sabendo que a filha Estava na beira da morte Olha a posição Olha onde esse homem Se lançou Olha Ele estava de casa Sabendo que a filha morreu a qualquer hora Mas ele foi até Jesus E colocou diante de Jesus Aonde? Aos pés de Jesus Todos Todos que estiverem Aos pés de Jesus Não saem da minha resposta Se você estiver diante de Jesus Seja qual for a sua situação Ele vai te honrar Ele vai mudar Aquele lado da sua filha Aquele homem Deixou a filha Quase a morte Porque ela tinha 12 anos E uma adolescente Fica única E estava Na morte Indo ele Para os pés De Jesus Eu e você Nós quando a gente Passamos com uma situação Ou passamos com uma situação difícil A gente quer buscar a ajuda Do vizinho É Quer buscar a ajuda De um amigo De um que tem uma influência Que é buscar a ajuda De alguém Que tem um suporte financeiro E muda a ser Jesus É o último A ser lembrado Mas este homem Quando Ele parou diante de um quadro Da única filha A qual havia sido condenada a morte Ele deixando a cama Foi até Jesus Por isso que eu quero dizer para você Que você veio no lugar certo Porque aqui não tem ninguém Vivendo mais de nós Aqui não tem ninguém Dizendo na escola Tudo bem comigo Aqui não tem ninguém Que pode dizer Tudo bem Estou vivendo bem Está ótimo Todos que aqui estão Têm um está enfrentando Um problema Mas eu quero dizer para você Que você escolheu o melhor O melhor lugar Aos pés de Jesus Quem é que nessa noite está Aos pés de Jesus Eu quero dizer Eu quero dizer O melhor lugar É a posição Com a sua vitória Amém Amém E enquanto o amigo fala Senhor Que você vai um pouco em pé Com a sua vitória Aleluia Veja aqui Ele saiu de casa E deixou a filha viva Senhor Amém A beira da morte Mas Viva Que coisa forte Só que no versículo 49 Enquanto ele estava Desneio Aos pés de Jesus Chega um príncipe da sinagoga Para trazer uma outra mensagem Para aquele homem Para aquele homem que estava Aos pés de Jesus Cheio de esperança Que um milagre Ia acontecer Aquele homem chega e diz assim Olha Então Estando ele ainda Falando Jair Jair Falando com Jesus Um dos príncipes da sinagoga Dizendo Olhou E disse A tua símia Acaba de morrer Não precisa mais incomodar o mestre Eu lembro disso aqui Descubro algumas verdades Que eu quero passar para você Primeira Existem pessoas que são especialistas em levar más notícias Dizendo que o homem fala assim Cuidado com aquelas pessoas Cuidado com aquelas pessoas Que quando você estiver na presença de Deus Elas vão chegar Para trazer mais notícias Para falar Que não vai acontecer nada Mas diga aí Que quando você estiver Aos pés de Jesus O milagre vai acontecer Algo que muita gente não entende Enquanto ele não foi Enquanto ele estava em casa A sua vida Quando ele pôs de joelhos A sua morte Talvez você esteja dizendo Pastor Quando eu estava fora da igreja Minha vida não era assim não Quando eu estava fora da igreja Minha vida era nerviosa Quando eu estava lá Não aprontando Eu me via aprontando Para lá e para cá Eu não tinha essa tribulação Que eu não tenho hoje não Você vai entendendo Que lá você andava sozinho Você não tinha a proteção de vida Que você tem hoje É Você hoje está passando por algumas tribulações Mas você não está só Porque lá dentro de você Existe a certeza Que o milagre vai acontecer Qualquer hora Embora ele esteja passando por este momento difícil Mas existe uma certeza A fé Eu não estou só Maior que aquele que está comigo Eu vou vencer Querer vitória a qualquer hora A qualquer hora A qualquer hora O milagre vai acontecer Amém? Amém? Que o teu amigo fala melhor Qualquer momento O milagre vai chegar Eu vejo O nome de Jesus Os especialistas Que levam mais notícias Cuidado com essa gente Tem gente usada Pelo lado pedra Carpeira Lado pedra Que eles levam mais notícias Ele olha para você E começa a desenhar Desenhar sua vida Dizendo uma hora Você vai com uma carinha boa boa O que que está acontecendo Aconteceu alguma coisa na sua casa Aconteceu alguma coisa no seu serviço Ou o seu marido dilatou 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 Tudo para você se soltar Ah, já imaginava que era isso Que é você ter que fazer Com essa gente Boca fechada Joelho no chão As pedras de Jesus Eu estou passando por isto Mas a qualquer hora A minha vida vai mudar Amém? 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 Você não tem que ficar Abriendo sua vida Para qualquer pessoa Amém? Me ajuda a pegar aqui hoje Fala para o teu amigo Vigia Vigia Porque tem gente Que é eu saber da tua vida Para espalhar por aí Ela não aparece para te ajudar Mas ela tem informações da sua vida Para espalhar você por aí Fala para o teu amigo Cuidado com gente Que quer informações da sua vida Para espalhar você por fulano Ih, o fulano está quase desviando Pelo que ele falou comigo Dá para desistir Quem aqui quer ter mais fé do que você já tem? Levanta a mão da mulher Olha O seu grego é andar com gente E tem muita fé E tem muita fé Anda com gente melhor do que você Amém? Anda com gente Que olha para cima Amém? Não anda com gente pior do que você Porque o negócio vai dar mal para você Anda com gente que se você ficar Ela vai te levantar Anda com gente que você está passando por Ó, você está passando por isso? Eu passei Deus me deu pior Ele vai te dar também Anda com gente melhor Fala isso porque eu amei Anda com gente boa Com gente com cabeça no céu Ele chega para trazer uma ensaio E como uma missão de joelhos nos pés de Jesus Ele chega ao príncipe Chega para falar para trazer mais notícias de morte Olha, não adianta A nossa filha acaba de morrer Agora, agora Eu tenho que correr para trazer essa notícia Não precisa mais incomodar o mestre Olha, olha para você o que ele diz Não precisa mais incomodar o mestre É assim que o inimigo está falando com muita gente por aí Diz isso Não precisa mais lutar por isso não Não vai acontecer não Você acha que vai acontecer isso? Você está sonhando muito alto Isso não é para você Você não leva jeito para isso Você não estudou tanto para isso Mas levanta a tua mão pessoal Da primeira profecia para você Querendo um diabo ou não Você vai arrepentar o nome do Senhor Jesus Tenha a glória de Deus para a tua vida Glória a Deus A sua filha já morreu Não precisa incomodar o mestre Não precisa incomodar ele Ele já morreu A menina já morreu A menina já morreu Mas ele continuou com os pés de Jesus Ele por aí levantado ali Saindo de estrelho Dizendo assim Minha filha morreu Morreu, morreu minha filha Minha única filha Mas mesmo diante de uma má notícia Ele continuou de joelho Talvez eu estou falando com alguém aqui Que as coisas não estão acontecendo de acordo Com o que você gostaria que acontecesse Quem sabe você está vivendo uma situação Eu não queria nunca passar por isso Eu não tenho tanto para ir Para não passar pelo que eu estou passando Mas eu estou passando O que eu faço? O segredo é Joelho aos pés de Jesus Você está falando com uma pessoa Você não vai viver a vida de hoje Só com aquilo que gosta Você não vai viver só coisa boa Vai vir coisa mágoa Coisa ruim também Você aprende com as adversidades da vida Você não aprende só com a vida Eu ouvi uma frase de uma pessoa dizendo assim Olha, é Cuidado com os elogios Quando alguém te criticar Analise Porque talvez uma crítica vai ser melhor do que um elogio Porque muitas vezes a pessoa está fazendo errado Ela recebe só elogio Ela parece que ela está fazendo Ela está fazendo Não é grande Está tudo bom Não preciso melhorar Mas fala para a pessoa Está muito bom Mas pode ter que ser melhor Porque o elogio O elogio que guarda que estraga as pessoas Mas uma boa crítica vai fazer você construtar alguma coisa na sua vida Meu Deus Jesus quando escuta aqui vai Jesus escuta que aquele elogio chegou para falar da morte Morte diante de Jesus Está doido? O morte diante de Jesus é a ressurreição da certa O que morreu na tua vida? O que está morto? O que você considera como morto na tua vida? Sua vida profissional? Sua vida sentimental? Sua vida em todas as áreas Você considera algumas áreas da tua vida que já está morto? Ou já não pode ressuscitar? Tem gente aqui que não sabe o que é ser feliz no amor Tem gente aqui que não sabe o que é isso O diabo colocou na cabeça dela Tira o seu cabalinho da chuva Porque nunca você vai ser feliz por ninguém Tem gente aqui que não sabe o que é isso E aí Você pode ver as mães de uma espécie de vida Você não vai ser feliz no momento Você vai ter falado Você vai ter falado E aí Você vai ter falado Você vai ter falado Você vai ter falado Obrigado.